O Salmo 33 é a continuação do 32. Vários comentários discutem sobre o título deste Salmo. Eles afirmam que este Salmo não tem título, mas a Septuaginta acrescentou que é um Salmo de Davi. O capítulo é considerado como um hino de louvor. O salmista anônimo convida o justo a louvar o Criador pelas qualidades que ele possui, pela soberania de sua providência no governo do mundo, pelos favores especiais que concede ao seu povo eleito. Você pode encontrar neste Salmo pelo menos quatro ideias principais. A primeira é bom louvar a Deus, versos 1 ao 3. O salmista convida os filhos de Deus a louvarem o Criador do Universo com instrumentos musicais, porque Deus gosta de música. Eles não devem se limitar a cantar os mesmos velhos hinos, mas fazer novos hinos para a honra e glória de Deus, porque Ele nos deu inteligência para fazer muitas coisas e entre elas está a música. O Criador do Universo deve ser louvado com muita alegria. Segunda ideia, o Senhor é digno de confiança. Ele é reto, versos 4 a 12. Nesses versos, Ele nos dá a razão para adorar a Deus por meio do louvor. A palavra de Jeová é confiável. Toda a sua obra é feita com fidelidade. E Ele é justo e age com misericórdia. Seus propósitos são executados inexoravelmente, não importa o que as pessoas pensem. Sem dúvida, um Deus cuja palavra e obra tentando poder deve receber glória e louvor. Terceira razão, a providência de Deus que tudo vê. Versos 3 a 19. Deus tudo vê, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Em outras palavras, Deus tudo sabe e nada escapa ao seu olhar. Nem deveria passar pela nossa cabeça, poder enganá-lo, porque seria absurdo fazer isso, pois Ele não vê apenas o exterior, mas também o interior, nossos pensamentos ocultos e muito mais. Ele vê o que acontecerá de acordo com os atos realizados, também se os filhos têm segurança ao confiar nele. A quarta ideia, a fé dos adoradores, versos 20 ao 22. O povo de Deus demonstra sua fé de três maneiras. Primeiro, espera com confiança pela libertação e pelo auxílio do Senhor, que é o seu escudo. Em segundo lugar, o povo se alegra nele, em quem confia. Terceiro, ora para que sua misericórdia esteja sobre eles. Portanto, eles têm certeza de que Ele cumprirá plenamente o seu plano de salvação. A introdução apresentava um coro cantando louvores. A conclusão do Salmo mostra a profunda fé dos adoradores. O cântico de louvor torna-se a oração da fé. Este capítulo nos leva à exortação a todos. Não deixemos de louvar o nosso Criador, porque Ele nos dá a vida. São muitos os motivos para louvá-Lo com todas as nossas forças e fazê-Lo com total alegria. Aproveite o dia de hoje com a bênção e a companhia do Pai Celestial. Aproveite o dia de hoje com a bênção e a companhia do Pai Celestial. Aproveite o dia de hoje com a bênção e a companhia do Pai Celestial. Aproveite o dia de hoje com a bênção e a companhia do Pai Celestial. Aproveite o dia com a bênção e a companhia do Pai Celestial.